salve rapaziada youtube beleza quem tá falando aqui é o canal com mais um videozinho pra vocês e nesse vídeo aqui meus amigos vou tá fazendo um tutorialzinho aqui né de como você é o que que você vai fazer é no caso que você vai fazer é se você é iniciante se você iniciou no álbum agora tá sendo tutorial agora como que você vai começar sua jornada né o jogo é assim né o jogo o resumo do jogo é assim é joga como você quiser né faça sua história etc mas como você pode começar da forma certa para conseguir já é fazer uma pratinha comprar uma armadura entendeu começar a craftar suas coisas e também né mano conseguir se sustentar no game né então vou tá passando aqui algumas dicas aí para iniciantes logicamente esse vídeo aqui é mais voltado para quem é iniciante mesmo vou falar algumas coisas meio óbvias né para players que já são mais late game e mid game etc mas esse aqui é o começo é o passo a passo né primeira coisa tem que fazer na sua vida então primeira coisa mano é você vai tá escolhendo uma cidade que você vai tá chegando aí né elas são Highland cross é tipo pode ser essa aqui também steep cross depende de onde você cair então tudo que tem cross aí depois do tutorial você pode escolher qualquer uma não tem problema tá ligado é vai todas vão ter um peso mas eu vou dar uma dica para vocês caso você queira começar a ser novato comece martlock porque é melhor tem martlock Highland cross mano caso você esteja em outra cidade pode vim andando até aqui né você vem pelas zumbis amarela não tem problema primeira coisa rapaziada eu vejo muito de vocês né que iniciando o jogo ficando aqui mano nessa cidadezinha aqui né e aqui não compensa ficar meus amigos você já tem que começar o que é planejar a sair daqui porque aqui não tem nenhum mercado que vai valorizar seus itens aqui não tem nada que vai te ajudar a com a venda em suas coisas e geralmente fica aqui para sempre geralmente único item que vende bastante aqui pé pedra né que essa pedrinha aqui é único item que vale vender aqui né e também você pode vir lá para cima que é muito mais caro ok primeira coisa você vai pegar seu seu burrinho aí sua bolinha e vai meter o pé daqui meus amigos primeira coisa que você vai ter o pé daqui você vai vir na direção de n e então eu vou ensinar para vocês aqui umas coisas básicas também se sw n e n w tá bom que no caso você vê no seu n aqui as direções ou aqui embaixo no minimapa mesmo tá bom então quando alguém falar n e você vai entre o n e nessa saída aqui para cima então vamos para n e você vai estar com algumas ferramentas né mano ferramenta t2 aí alguma coisa assim do tipo até um pelo que me lembre e você vai estar começando coletar mano primeira coisa que você vai focar no primeiro jogo é coleta esquece pvp primeira coisa tem que construir uma base de dinheiro para você conseguir comprar seus sete suas coisas então a primeira coisa vai fazer é coleta você pode estar escolhendo aqui é entre as seis coletas que tem aqui né são seis coletas seis coletas que é pesca é foi-se picareta faca martelo e também machado mas eu tenho certeza que várias pesca você não vai ter até você chegar na outra cidade então eu aconselho primeiramente você ou para pesca tá bom é logicamente você precisa chegar no nível aqui de aventura de de coletor aqui fazer pelo menos é 240 de coleta isso aqui você faz em cinco minutos ou três minutos então é mas eu não quero ser pescado porque eu acho chato então é foca em fibra que vale bastante a pena vai te dar um dinheiro bem rentável aí porque fibra quase ninguém coleta entre aspas tá ligado e tem bastante no mapa seja na amarela seja na vermelha seja na black tem bastante fibra e é uma coleta que vale bastante ao nível do pelego e também faca né que mano que é o mais óbvio que é coletor de pelego que você tá conseguindo é até filhotes né mano com a coleta de pelego caso você trope um filhotinho e não é muito raro dropar filhote de servo no caso t4 ele troca bastante é uns 80k o garral de gira 100k então vai indo tá bom não é logicamente pelego e fibra são as melhores e caso você comece né em martilloc né mano aconselho você pegar minério mano minério vale bastante a pena minério e madeira porque aqui tem abundância disso também né a mais uma pé de pedra assim mas por isso mesmo tem muito minério e madeira também porque geralmente quem vem para cá coleta pedra não aconselho começar com pedra porque pedra é a coleta que menos vale dinheiro então não aconselho a primeira coisa você vai subir aqui dois norte é norte e se né que pessoal fala norte e saudades de escutar uma calma inglês de zvz então a primeira coisa vocês vão tá indo pra nne e vamos tá chegando ali em martilloc mano que vai ser a cidade aonde a gente vai conseguir né fazer as coisas primeiro passo de vocês tá bom então eu já te dei algumas dicas aí né de você pode estar começando aqui né sobre de coletar etc e outra coisa vai ter que começar a achar uma guild guilds pra pessoas assim que são novatos certo você pode estar vindo aqui em buscador de guild né você pode estar vindo aqui eu indico duas guilds mano que no caso é a cia tá ligado essa guild aqui ela é uma guild que ajuda bastante tem 300 membros online toda semana faz dg avalon faz dg hc world boss hg e gank então aconselho bastante ajuda a fazer sua premia etc e ajuda você também que é novata aí tá bom e uma guild que aí é um pouco nichada mais para players assim late game que no caso vai ser essa guia aqui rapaziada é uma guia de chamada arma eles recrutam com white list então é caso você quer entrar na arma tu vai ter que fazer white list deles é uma guia que vai ficar apenas com 40 players e também né mano eles têm e não tem taxa é e recrutam players a partir de 50 mil de fama ok e 10 mil de fama pvp é uma guia demais para small scale dives etc gank então procura depois aí tem um link na descrição também da guia de arma conselho vocês para lá caso vocês querem um conteúdo mais late game então isso aqui mas o vídeo que é virado para iniciante mas é bom ter uma propagandinha das duas guilds aí super boas ainda óbio lá tá bom então agora vamos tá indo lá para martlock né tira de nós tá aqui eu vou ouvir para só é só fixe agora né só fixe vamos ir para esse agora aqui peço se a minha mãe estiver um pouco estranho rapaziada eu tô um desculpado porque teve chuva aqui mano eu sou uma vela mano qualquer vento essas coisas assim meu meu nariz morre eu vou de base então vamos lá eu vou chegar aqui martlock que é a cidade principal de martlock e vamos falar que você pode fazer né a primeira build sua que você deve tá focando aí para conseguir fazer suas coisas suas dungeons né após você conseguir um dinheiro com coleta rapaziada vocês vão tá focando em dungeon é qual tipo de dungeon pode ser as dungeons do mapa mesmo ou você acaba comprando aqui dungeons aqui na loja mano para tá começando a iniciar no jogo no joguinho tá bom as danças que você consegue fazer aqui é até t5 então você vai vir aqui na loja após você fazer o dinheirinho certo conseguiu um recurso você vai tá vindo aqui no marketing né é vindo aqui no market aqui é martlock você tá comprando aqui né vai escrever solo escreve aqui ó solo é tem t5 né t5 deixa eu ver assim solo t5 você vai tá comprando esses mapinhas aqui de mais boas solo perito 5 flat e quando você vai evoluindo pode comprar até 53 aí mas aconselha começar com 5 flat né mano porque aqui é onde você vai começar a fazer seu dinheirinho as build que eu indico para você mano tá começando no jogo é a build de machado de guerra né que é machado de guerra esse machado aqui ó machadinho aqui ele 43 mano já consegue suprir a sua necessidade de dar dano com essa skill aqui de giro lacerante já dá bastante dano você pode estar usando essas três skills pode usar o pico de adrenalina que é o melhor que você vai conseguir bater rápido tem move speed e também você tem uma grande recuperação de hp com esse machado caso você não viu esse vídeo ainda mano sobre essa build aqui eu tenho vários vídeos no canal e sobre builds para iniciantes os vídeos para fazer dg então tem vários tipos de build mas eu indico bastante machado de guerra e também é caso você queira também fazer rápido fulgurante que essa arma aqui que o cajado de fogo que tá com tornado de fogo e é muito muito forte isso aqui limpa dg muito rápido também fiz vídeo sobre isso aqui sobre dg de open word e dg solo também então após você conseguir consiga é para você fizer né faça é isso né rapaziada também bugar tá após você conseguir fazer essas duas build aí tanto de fulgurante tanto de machado de guerra você vai estar vindo aqui no open word né matar os mobs onde você pode encontrar bastante mob no open word mano você aconselho você matar mob na amarela e também fazer desde na amarela porque é na amarela ela vai dar muito mais experiência que a azul e também é é caso no caso vai dar muito mais experiência que a azul ea vermelha da mais experiência que a amarela e que a e que a azul tá bom então você tá vindo aqui né quem não sabe o que é uma dg é isso aqui ó uma dgzinha esse carinha tendo fazer aqui ó a país rapaziada após você conseguir sua forma né para conseguir fazer o dgzinha aqui abre como vou conseguir a forma da dg você vai estar matando esses mob aqui de open word aqui para conseguir uma faminha tá bom então esse esse mobzinho aqui ele além de dropar item dropa dinheiro dropa fama a fama ela serve como se fosse uma experiência do jogo mas aqui não abre a experiência é por item então para você explicar o spec deve dizer assim é por item se eu tô especando aqui matando os bichos de machado ele vai estar especando machado e vai estar aumentando o nível do abaixado você pode ver aqui no b né para você apertar b painel do destino vai ter aqui o machado ó quando ele chega sem barra 100 quer dizer que ficou muito bom né 120 é o perfeito eu não tenho nenhuma 120 vai tomar 116 que essa arma aqui que fica com essa bordinha azul que muito maravilhosa e é conselho mano você escolher uma classe futuramente e faça 700 expliquei porque tem que fazer isso é super importante tá bom deixa eu pensar aqui após você consegue conseguir né consiga rapaziada eu tô muito bugado vocês me perdoam que eu tô muito ruim sério após vocês conseguiu uma fama aí né mano vocês vão ter que vocês vão estar vindo aqui né fazer o que vindo da facção aqui faccionar eu não lembro quanto de forma que é mas acho que os 200 100k de fama não lembro agora o quanto de forma precisa é para ela está aqui mas pelo que eu me lembro aqui deve ser uns 200 mil de fama ou 100 mil de fama eu não lembro quem lembra aí mas deixa no comentário aí quanto de forma que é para você se alistar aqui na facção tá após você se alistar na facção rapaziada é você se alista aqui na minha que é alistar se você vai conseguir fazer esses prêmiozinho aqui né com os pontos facção que você consegue tanto coletando tanto fazendo outpost tanto fazendo dungeon então isso aqui vai ser super importante você pega a facção e vai fazer dg entendeu ou caso você queira fazer mais dinheiro ainda né caso você queira fazer muito mais prata você vai vir aqui e fazer outpost mano que não saca são guerra de facções na amarela você vai vir aqui na azul mesmo que você não mate ninguém só dando ajuda lá pegando capturando os outpost você vai conseguir ganhar muito dinheiro que você vem aqui não é me apartar em né rapaziada para ganhar de facções aperta m e você vai conseguir ver aqui ó onde vai ter ataque de defesa no caso aqui é deixa eu ver se tem um ataque aqui ó o pessoal tá brigando aqui na amarela então aqui ó tá rolando uma guerra de facção o pessoal vem aqui captura esses outpost eu vou tentar chegar lá só rapidinho a gente vê isso aí para mostrar na prática com que funciona né vai tá indo lá é vou tentar chegar lá para ver a negócio de captura de outpost então dessa você captura esse outpost mesmo que você não mate ninguém mesmo que você morra você continua ganhando ponto lembrando que na vermelha você perde seus itens então não vá para vermelha caso você não tenha nenhuma experiência no jogo não conseguiu de verdade tá bom é bom então e aí até aqui tem alguma bolha deixa eu pressionar uma bolha por enquanto não é uma bolha nem aí ó apareceu as bolhas aqui ó rapaziada vocês podem ver aqui né vai tá rolando pvp zinho aqui se o pessoal estiver correndo né aqui tá rolando pvp zinho o pessoal de forster tá atacando tete foi aqui e esse aqui é o outpost que eu fico falando para vocês e acontece essas guerras de facção aqui o pessoal tá com montaria de batalha que é montaria de facção eu não sou atacado porque eu não tô faccionado mas caso eu estivesse de alguma facção rival tanto se eu tivesse martilloc aqui no meio dos dois aqui eu tô tomando porrada olha pessoal pessoal deitando aí ó então aqui o pessoal vai derrotar esse boss né vai receber os pontos e captura no outpost também claramente e vocês podem ver mano é algumas pessoas vem muito forte aqui e a outra também não vem tão forte não aqui ó vocês podem ver ó não tem quase tem pessoas fortes tem pessoas fracas tá bom ó tá vendo aqui ó não tá muito forte tá fraquinho esse carinha aqui então o pessoal gente vem para cá ganhar os pontinhos porque esses pontinhos já vale a pena rapaziada você tá ganhando para trocar lá pelo pelo seu money né já expliquei que você pode fazer aí é ó tem outro aqui tá fazendo aqui ó é tudo fraquinho tá vendo ó tudo iniciante então já fiz um vídeo sobre isso também que você pode fazer com seus pontos facção que que você pode fazer aí né para conseguir dinheiro aí também com esse ponto de facção tanto com o coração da montanha tanto com as caixinha e as caixinha lá que o que o npc ele te vende né por ponto de facção ele dropa dinheiro dropa fama e também vai dropar para você coração montanhoso ou filhote lá dos do 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 carneirinho ou sei lá do javali depende de onde você está ok então já falei de coletinha já falei de facção já falei de daniel open word super importante open word aqui e mano eu tenho um vídeo de várias coisas no canal aí ó pessoal fazendo o primeiro de aqui para explicar ó tá vendo rapaziada ganhamos dinheiro e ainda ganha negócio facção já fiz vários vídeos no canal aí tem vários de muita coisa no canal é verifica depois aí o canal também é tenho certeza que vai ter alguns vídeos para te ajudar aí outros assuntos que eu não falei aqui no vídeo é se você puder né mano colaborar colaborar com o canal aí é tem uma pessoa aí embaixo mas seja membro você vai estar me apoiando ainda mais aí né e nessa aventura aqui nesse youtube essa jornadinha aqui então caso você quer me ajudar ainda mais é vir um membro é deixa aquele like que é super importante também comenta aí uma dúvida uma sugestão de vídeo ou alguma coisa aí nem que seja um abacate ou uma maçã aí vocês gostam de zoar então comenta aí banana o que vocês quiser e também mano entra no discord lá que vai estar rolando sorteio dos meus 20 lobos lá que eu falei que ia fazer lá então entra lá que vai estar rolando esse negócio muito obrigado por ter visto até aqui é agradeço aí de novo pelo apoio que vocês dão é isso valeu falou e até o próximo vídeo de amanhã e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti